Já terminou? Terminou? Você já... Terminou! Incrível! A única fruta mais interessada nas invenções da limão que a limão é a laranja. Que tal uma mochila a jato? Eu tenho uma alternativa. Oi, ameixa. E aí? Eu vim até aqui pra informar a vocês que o Museu de Ciências de Maçanópolis tá promovendo um concurso de invenções no parque hoje. E eu deduzi que a limão pode ser a candidata perfeita pra isso. Concursos não são minha praia. Mas são a minha praia. E invenções são a sua praia. Essa pode ser a nossa praia juntas. Ai, por favor, pode ser tão incrível. Talvez. Tamo dentro. Eu tô tonto feito um gigawatt pra saber que aparelho vão criar. A gente vai ganhar essa parada. Oba! Quem será que é seu concorrente? Ah... Torta de lima e torta de limão. Lima. Lima. Limão. Limão. Eu diria que vença a melhor fruta, mas isso nos daria vantagem. Limão é a melhor inventora que conheço! Você não conhece muitos inventores, né? Vambora, limão! Sejam bem-vindos! Bem-vindos todos! Cada equipe tinha a tarefa de inventar alguma coisa pra ajudar os confeiteiros a serem suas melhores versões. Confeiteiros, estão prontos? Estão prontos? Então podem começar! Parece que é um robo. Nós podemos ganhar de um robo. São rápidas! Depressa! Faz mais rápido! Chave! Aí! Arrasamos! Um tapinha? Por que estão se cumprimentando? Precisamos de alguma coisa pra nos cumprimentar! Bora! Não! Não podemos perder! Nós temos... Nós não temos que fazer nada! Eu desisto! Então... O que é que foi aquilo tudo? A gente tava se divertindo! Depois a limão saiu correndo! Olha, você tava se divertindo! Talvez essa não seja a praia da limão. Às vezes eu esqueço que nem toda fruta gosta de competição tanto quanto eu gosto. Você não tá se divertindo, né? Inventar é divertido. Você me pressionar a ganhar? Nem tanto assim. Eu me deixei levar. Desculpa. É que eu amo vencer. Mas eu gosto mais ainda de me divertir com a minha amiga inventora incrível. Se você quer se divertir, eu tive uma ideia. Eu apresento o Assalmático! Deliciosamente fofo! Agora, gotinha de limão e laranjinha! Uma mochila jato! Uma mochila jato? E o que isso tem a ver com confeitaria? Seu robô serve um cupcake por vez. Mas com essa mochila jato, você pode dividir seus doces com todo mundo. É bastante útil pra amantes da culinária, como eu! Em nome do Museu de Ciências, eu declaro... Gotinha de limão e laranjinha como vencedoras! Agora, isso é incrível! Continua incrível! Continua incrível! É o pedaço da cidade! Estamos fazendo uma festinha no clubinho pra todas nós assistirmos ao especial de ano novo super doce da Kiki Lima! Estamos a algumas horas da contagem final e da apresentação ao vivo de Sherry Frutabolha e das Fadas Frutais! Eu adoro as Fadas Frutais! Meus argumentos são lendários! Fruta teimosa! Eu tô ansiosa pra meia-noite quando as pastilhas caem sobre a Time Spirer. Oh, bem aqui! Um mini distribuidor de pastilhas, sincronizado com o maior na Time Spirer! Limão, que legal! Mas só tem um lugar onde eu quero estar hoje e é bem aqui com minhas melhores amigas! Morango, a gente tem que ir agora! Cachinho, do que você tá falando? Olha o celular! Kiki Lima convidou nós duas pra sair! Mas a gente já tinha esses planos e... A amiga não se preocupa com isso! O universo e Kiki querem você lá! Ah, isso tudo é muito lindo, mas temos que ir! Melhor, véspera de ano novo de todas! Kiki vai chegar já já. Podem ficar à vontade no buffet. Ah, nossa! Olha só a gente! Nos bastidores, com um buffet maravilhoso! Esperando a Kiki Lima! A gente chegou lá! Esse é o nosso destino! Ah! Ai, nosso destino é meio frio. Bom, eu sei que a Kiki Lima só tem que se recuperar das luzes brilhantes do palco. Depois não tá tão frio. Tá legal. Talvez esteja um pouco frio. Olha elas aí! Olá, moranguinho! Cachinho de framboesa! Tô tão feliz por terem vindo! Nós vamos nos divertir demais! Me contem tudo que vocês têm feito! Bom, estamos tão felizes de estar aqui porque sabíamos que... Sherry Frutabolha vai se atrasar! Ela não pode! Não dá pra adiar à meia-noite! Ai, desculpa, meninas. Tenho que resolver essa coisinha. Depois somos só nós! Vocês vão amar ficar no palco! Ela deve voltar logo. Tudo o que a gente sempre quis. Estamos quase prontos pra vocês. Em alguns minutos vão ficar perto da Kiki e assinar pra ela. Ai, não vai ser o melhor ano de todos. Melhor ano novo de todos. Sei. Tá legal. Talvez hoje não seja perfeito. Tá frio e Sherry Frutabolha se atrasou. Mas nós duas vamos poder ficar no palco com o Kiki Lima. Toda fruta vai poder ver a gente. O que poderia ser melhor do que isso? Bem... Tá quase na hora das pastilhas! Olha a Kiki! Mas cadê a Caixinho e a Moranguinho? Não deviam estar com ela? Não. Elas tinham coisa melhor pra fazer. Voltaram? O universo não me preparou pra isso. O que houve? Olha, nós agradecemos a Kiki o convite dela. Mas que só queríamos estar em um lugar no dia de hoje. E é bem aqui. Com nossas melhores amigas. Awww. E tem mais. As pastilhas da Timespera... Pfff... Não são nada comparadas a um mini distribuidor de pastilhas. Rápido, para a hora! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... E aí, ae, 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 ae Obrigado.